Olá, Fernanda! A dica de hoje é um vestido extremamente versátil. O vestido é uma peça que tanto você pode usar nos dias quentes como nos dias frios. Aqui nós estamos usando ele com uma camisa que fica super elegante, uma meia e a sapatilha. Se você quiser um dia mais quente, você pode usar ele sem a meia, sem a camisa, colocando um lencinho, um enxarpe, que dá uma graça total pro vestido. Então, é uma peça versátil. Fica aqui pra dica. Não precisa se preocupar se é só pra inverno ou só pra verão. A opção é você que faz conforme o clima. A opção é você que faz conforme o clima.